Música Tá muito bem, então estamos dando sequência na programação da cultura 1030 do nosso Cultura Notícias. Fonseca, uma correção e uma alteração no pagamento de auxílio emergencial para hoje. Nascidos em maio, a data de pagamento é 9, amanhã. Tá? 9, amanhã. Nascidos em junho, que eu repassei agora, que seria amanhã, é dia 10, é quarta-feira. Nascidos em julho, é dia 11. E depois nascidos em agosto, que seria sexta-feira, é no dia 12. Então, uma correção, uma correção para o pagamento do auxílio emergencial, eu divulguei agora há pouquinho tempo, que hoje seria para maio, não. Hoje é o pagamento para, não tem pagamento hoje, do auxílio emergencial. Não tem pagamento hoje. Pagamento é dia 9, 8 seria dia outubro do ano passado. Hoje é 9 de, aliás, o pagamento para o mês de maio é 9 de novembro, 10 de novembro para os nascidos em junho, 11 de novembro para os nascidos em julho, e depois 12 de novembro para os nascidos em agosto, 16 de setembro para os nascidos em setembro, 17 de outubro para os nascidos em... 17 de novembro para os nascidos em outubro, 18 de novembro para os nascidos em novembro e 19 de novembro para os nascidos em dezembro. Este é o calendário de pagamento do auxílio emergencial. Vereador Chico Vilela já está aqui nos estúdios da Cultura 1030, e eu falo da central de empréstimos que disponibiliza a linha de crédito com as melhores taxas do consignado, com a confiança de quem está há 12 anos no mercado em Canguçu. Crédito pessoal, financiamento e refinanciamento, portabilidade de crédito e emissão de cardão de crédito consignado. A central de empréstimos, em parceria com o Banco Santander, possui o ponto de recebimento de contas e venha conferir o PagPerto Santander, mais uma opção de prestação de serviços à nossa comunidade. localizado na Avenida Exército Nacional nº 83 Centro, ao lado da Igreja Episcopal, próximo aos Correios. Está então a central de empréstimos. Vereador Chico, já está aqui o projeto que nós vamos falar, entre outros assuntos também da comunidade Canguçuense, de interesse à nossa comunidade. Agradecendo sempre a Companhia do Óculos no Calçadão, a Companhia do Óculos aqui no Calçadão, Eletrônica Braga, a Reveste Pisos e Acabamentos, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, Jacques Oliveira e Móveis, Dr. Felipe Miller, Funerária Ângelus Pax, Nilson Motopessas, Taxi 10 do Léo Abel em frente ao postão, Esquadrias de Alumínio e Ferragem do Nico, Móveis de Casa, Uber Mag, Central de Empréstimos, e AGBENC, o Banco dos Aposentados e Pensionistas de Canguçu. Vereador Chico Villela, satisfação termos conosco aqui no nosso Cultura Notícias, nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021, e já já vamos falar a respeito do seu projeto aqui. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Eu queria, em nome do Gilnei, diretor dessa prestigiosa emissora, cumprimentar a todos vocês, dizer a ti, Luiz, meu irmão, meu grande amigo, só não somos irmãos de sangue, mas é um grande amigo que tem. Eu estou feliz por estar aqui, Geraldo, pela vez primeira, nesse prédio novo, nesse lugar maravilhoso, com pessoas carinhosas que te recebem. Tu já entra com o pé direito na rádio, né? Opa, coisa boa. Muito bem recebida, menina simpática no balcão, menino, toda a galera ali, tudo baixo. Isso aí é como qualquer lugar que tu chegue. Se as pessoas te receberem bem, eu estou muito feliz por estar aqui. É um prazer estar participando do teu programa. Na Casa Nova, a primeira vez, Geraldo. Sim, sim. É, eu estive aqui esses dias com o Marcelo, mas contigo é a primeira vez. Te desejo sempre esse mesmo sucesso que tu vem tendo ao longo do tempo. Homem de rádio, capacidade que você tem de sobra. Que Deus te permita saúde e vida para que muito tu possa fazer pela comunidade de Canguçu. Te agradeço, Chico, pelas palavras. Sempre nos colocamos à disposição. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo de hoje e primeiro também cumprimentá-lo pelo trabalho, cumprimentá-lo por enxergar esta necessidade das pessoas e, consequentemente, nós vamos estar falando mais a respeito. é de que nós vimos aí que o IDR, esse posto que é tão falado, e tão isso, tão aquilo, tão aquilo outro, né? E até então era do governo de estado, acho que vinha um pouco para o município, e agora esse dinheiro vem todo para o município. 100% do município. Aí o vereador, para aí, é uma receita, e é uma receita oriunda do meio rural, nós temos sérios problemas no meio rural, vamos indicar e vamos solicitar ao prefeito que um percentual desta arrecadação seja revertida para o meio rural. E isso aí é muito bom. Vereador, como é que surgiu essa proposta? Qual é o percentual? E no que que você indica ao prefeito que seja aplicado o recurso do ITR, que é o Imposto das Terras dos Nossos Agricultores, que usam as estradas, seja aplicado, vereador? Geraldo, só um registro antes, como é importante hoje, além da fala, da conversa, vocês estão todas as plataformas, eu quero cumprimentá-los, porque hoje a realidade é essa, se não estiver bem apresentado, fazendo as coisas certas, está fora, né? Então, parabéns a vocês pela organização, eu tenho acompanhado vários programas, e é muito importante, todas as plataformas, então está tudo muito, é muito legal a gente poder acompanhar por aí. E ouvimos falar muito bem em vocês nas cidades vizinhas, principalmente em São Lourenço, por onde eu seguidamente estou. Bem, esse projeto é o seguinte, isso é lei, é uma lei federal, da qual hoje em dia esse recurso fica no município, 100% no município, e aí, destes, 60% é aplicado, pode ser aplicado em melhorias nas estradas, pode ser contratado empresa, pode ser construído pontilhão, pode ser construído ponte, e 40%, esses aí são destinados para educação e saúde, destes, 25% para educação e 15% para saúde. Esse 60% aparentemente pode ser pouco, eu não saberia precisar, foi aqui, eu quero pedir escusas aos ouvintes, e eu vou pesquisar e vou te mandar, Geraldo, até para te noticiar, quem sabe amanhã em primeira mão, olha, a arrecadação do ITR, pelo sul, é X o valor, eu vou ver, eu tenho como a gente pesquisar e ver, mas é um bom dinheiro. Se tu observar aqui, Geraldo, onde eu botei essas tarjas, verde, o dinheiro não vai ser só do ITR, para esse fundo de estrada, que é um fundo especial, onde poderão, até pessoas de forma particular, contribuírem, porque qual é o grande problema, meu estimado ouvinte, e pessoas que nos assistem, hoje em Canguçu, olha, na cidade está todo mundo batendo palma, porque a maioria das ruas calçada, todos os cuidados estão sendo tomados, com exceção na cidade, de algumas coisas que nós precisamos falar depois, mas que não é o caso, então na cidade está tudo bem, no interior é um desespero por estrada, Geraldo. Sim, sim. Principalmente aqueles pequenos travessões, entre uma estrada grande e a outra, eu vou dar um exemplo, Potreiro Grande, lá na Florida, Iguatemi, lá no Potreiro Grande, aqueles pequenos travessões, tem lugares que está totalmente intransitável. Eu tenho observado muitos colegas na Câmara, batem com frequência sobre essa questão, mas eu acho que se eu ficar falando sempre na mesma coisa, não vai resolver. Eu não tenho essa característica, eu tenho uma posição forte, graças a Deus, Deus me deu esse dom, que eu quando falo, falo com propriedade, e procuro ter a minha posição, com decisões muito fortes. Mas ficar todos os dias falando, não vai resolver. E nós conseguimos, através desse projeto, agora que encaminhamos na Câmara, 25 de outubro, que está prestes a ser aprovado, não sei até se não vai ser quarta-feira, nós vamos conseguir ajudar. Por quê? Porque tem das patrolas que tem, são poucas que estão funcionando. Pelo que sei, das 15, tem seis trabalhando. Então, esse fundo vai vir para quê, geral? Não é para, a princípio, não gostaríamos que fosse comprado máquina, máquina tem de sobra. Nós precisamos que seja colocado combustível nas máquinas e construídas e melhoradas as estradas. Nós precisamos que aquelas pequenas pontes em madeira sejam substituídas por tubos de cimento e que vão colocar, e provavelmente por muitíssimo, usando quem sabe, só Deus sabe quanto, não precisar ser mexido. Nós precisamos que aquele empreendedor, lá no interior, temos grandes plantadores de soja, plantador de fumo, o município é uma potência. Imagina se não fosse a colônia, o que seria de nós, povo brasileiro. Que as pessoas, olha, eu tenho uma ponte que me incomoda muito, eu quero ajudar, eu vou dar 500 sapos de cimento, que hoje em dia, de material de construção, ainda não dá as coisas mais baratas, é o cimento. Eu quero contribuir. Pode, está previsto na lei, particular, ONG, emendas de deputado federal. Nós já tivemos o cuidado de conversar com alguns deputados federal que vão destinar recursos especificamente para esse fundo. Fundo de estrada, repito, vem e ele vai ter um conselho aqui, não sei se depois tu quiser colocar para os ouvintes, vai ser formado um conselho, a maioria das pessoas da prefeitura, um conselho para ver, olha, nós precisamos abastecer as marcas e fazer estrada, nós precisamos recuperar a ponte e tal. Vai ter um conselho formado para assessorar e ajudar o prefeito municipal. Então, a minha expectativa e o meu desejo é que os vereadores aprovem por unanimidade, porque é um projeto bom, a iniciativa é minha, mas agora não é mais minha, é da Câmara, a Câmara aprovando, passa a ser um trabalho do Poder Legislativo e a gente tem a expectativa de que o prefeito acate a nossa decisão, porque, na verdade, algumas pessoas já levantaram e disseram, ah, Chico, mas esse teu projeto é inconstitucional. Quando é uma coisa boa, não existe inconstitucionalidade, Geraldo. Se é um bem para a comunidade, não existe inconstitucionalidade. O prefeito acata e vai fazer o que tem que ser feito. Então, eu não estou preocupado com essa questão de inconstitucionalidade. Se não fosse um projeto bom, eu estaria, talvez, mas esse não tem perigo, porque esse vai ser aprovado na Câmara e, como o prefeito tem a maioria dos vereadores, vai ter o amém da maioria dos vereadores que são dele, da bancada do Poder Executivo e ele vai sancionar a lei a partir do ano que vem e já teremos muitos benefícios para os moradores, principalmente, exclusivamente, no interior do município. Ou por outra, o vereador Chico, pode ser inconstitucional, não impede que o prefeito reencaminhe o projeto vindo do Executivo como iniciativa, para a Câmara, a Câmara aprova e está pronto. Não tem problema posterior. Na verdade, eu não queria nem levantar esse assunto, porque eu não quero criar polêmica de maneira nenhuma. Não, mas, se for o caso... Eu estive no Gabinete do Prefeito, pronto, eu estive lá já duas vezes, a gente conversou há três meses atrás, de muito eu venho falando, fiz uma indicação, a gente procurou, de todas as formas, ver se o projeto fosse oriundo daquela, lá do Gabinete do Prefeito. Como não veio, é um direito que nós, como vereador, temos de apresentar os projetos, apresentamos, temos absoluta certeza que vai ser aprovado na Câmara, e é na medida em que for encaminhado para o Prefeito, ele pode dar o destino que ele bem entender, nós esperamos que o destino seja sancionar, juntar os recursos que tem, ajudar o povo, principalmente, como disse, não, principalmente não, exclusivamente o povo do interior, Geraldo, porque hoje o nosso maior problema é estrada no município de Canguçu. Sem dúvida. Quem estaria fazendo parte desse conselho seria um representante da Câmara Municipal de Vereadores, vou pegar por baixo, Câmara Municipal de Vereadores, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu, EMATER, ligados, né? E depois mais a Secretaria de Infraestrutura Rural, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal da Fazenda. Então, está bem dividido. Três secretarias do município. Três secretarias e Câmaras de Vereadores, que vivem a realidade do município, correndo todos os finais de semana, todos os dias. E os sindicatos, né? E os sindicatos e mais a EMATER. A EMATER, que é quem lida com o povo do interior. É, que lida com o povo muito bem escolhidas, né? Já fizemos reunião, Geraldo, eu reuni esse povo, ficaram muito felizes, eu agradeço, inclusive, a estrada deles na Câmara, se sentiram muito prestigiados, com o conselho já está tudo certo, das pessoas particulares, da Prefeitura não, porque aí quem manda é o prefeito. Exato. Vereador Chico, muito boa ideia, tudo tranquilo. Formado o conselho, formado tudo, como funcionaria? Esse conselho é que determinaria o que... É, porque na verdade, Geraldo, aqui está, o que está aqui? Aqui está a Secretaria Municipal da Fazenda, que vai cuidar desse dinheiro. Isso. Certo? Vai ter na Prefeitura alguém que trabalha no planejamento. Vamos planejar, vamos fazer o quê? Vamos construir uma ponte nova? Vamos construir... Recuperar uma ponte que caiu, fazer em concreto? Aí tem mais o secretário de Infraestrutura Rural, para você que está nos ouvindo e que eu não me acostumei ainda com essa ideia, o secretário de Transporte, aquele que cuida das máquinas e das estradas. Bijico hoje. E Infraestrutura Rural, Bijico hoje. É. Então, esse que é o que cuida das estradas. Exatamente. Estrada, pontes, bueiros e tudo mais. Estrada, pontes, bueiros e colocação de cascalho, inclusive na lei, nós prevemos, a lei mais adiante, vai dizer que pode serem contratadas empresas para prestarem serviços em situação de emergência, que é o nosso caso agora. Sim, sim. Nós temos dito na Câmara e mandado o requerimento para o prefeito, que o prefeito contrate pessoas e forme uma nova equipe para a recuperação das pontes, que são muitas caídas. Muitas pontes caídas. Então, dá para contratar emergencialmente por seis meses, tá bom, não deu para terminar o serviço, mas seis por um ano e recuperar todas as pontes, que também é um problema no município. Sem dúvida. Ainda a respeito desse conselho, ele tem data, tão logo o prefeito sancione, vai primeiro passar por uma aprovação, que agora deve ter baixado para a comissão. E tudo é indicação do prefeito. Tudo é indicação do prefeito. Ele manda um documento. Aliás, tudo é a iniciativa do prefeito. Ele manda um documento para a Câmara, a gente indica o nome para os sindicatos e a EMATER. E na prefeitura é tudo com ele, as três secretarias é com ele mesmo. E esse pessoal vai ter um mandato que não vai ter custo, claro, ninguém vai ser remunerado, por dois anos, podendo ser apenas reconduzido. Perfeito. Tá. Tudo pronto, digamos que aprovado, o concílio entra imediatamente em ação. É, aí é tudo com o prefeito. Aí eu não saberia te dizer em que tempo. Deve ter um tempo hábil para ele fazer toda a parte burocrática e legal desse negócio. Não teria o dinheiro que o pessoal já pagou esse ano do ITR, né? Mas os próximos do ano que vem já seria o percentual para o fundo. É, na verdade, a lei nos assegura o direito de 60% ser para uso em estradas. Então, mesmo nós aprovando a lei agora de última hora, o orçamento para o ano que vem já estando aprovado, poderá ser usado o recurso. E imediatamente, todos os recursos que virem que a gente pedir para deputados, para entidades estaduais e entidades particulares, esses recursos já vêm tudo direto para o fundo, já podendo ser gastado nesse serviço. Nesse serviço aí. Nesse serviço de... O orçamento do ano que vem com as 200 milhões? Eu não me lembro de cabeça. que peço escusa a você que está nos acompanhando. É bastante dinheiro. É muito dinheiro. Nós temos observado na Câmara Geral com frequência o prefeito mandando para remanejos de verba, recursos tem. Diz que a maior dificuldade que estão tendo é adquirir peça, pneus e coisas para as máquinas. Então, como disse, a situação é grave. Eu aqui quero registrar, senhor prefeito, que é um horror para qualquer lado que se saiam as reclamações é em função de estrada. Então, atenção sua juntamente com a sua equipe de estrada e todo o empenho que o Bichico faz e o Luciano tem sido pouco, não é suficiente. Só vai ser possível na medida em que o Poder Executivo bater na mesa e, ó, vamos dar jeito, não tem pneu aqui, tem em tal lugar, peças em tal lugar, não tem como fazer por concorrência, deve ter um outro mecanismo, faz por pregão, quem fizer o menor preço vende, o que não pode é as máquinas ficar paradas. Isso aí é realmente constrangedor. É, nessa situação eu fui buscar informações do vereador Chico, é de que há essas licitações, empresas que venceram e elas estão com dificuldade e o município garante a aquisição dessas peças, né? Então, se o município for buscar em outras empresas, né, ela vai ter que ficar com essa duplicidade de peças, né? Na verdade, Geraldo, vamos ser bem sinceros, órgão público é um caos, é um problema. Tu faz a licitação, acorda um preço, mas da situação que nós estamos hoje com a gasolina e o combustível subindo, o que é uma vergonha, não vamos nem entrar nesse detalhe, uma vergonha, uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, as coisas sobem, as empresas não cumprem, não sei se tem termo, não saberia explicar, mas não tendo um compromisso do documento assinado, eles não cumprem, dizem que não existe a mercadoria no mercado, não entregam, as máquinas não recebem o pneu, não recebem as peças, não funcionam. Então, é um problema. Aí pede um aditivo em cima daquela administração. Tem que arrumar um outro mecanismo de como comprar, comprar imediato, fazer o que nós na Câmara, pelo menos, não sei se pode o Poder Executivo, faz um pregão, chama todas as empresas, vai ter um pregão, vão comprar pneu, vai vir 10 empresas, quem apresentar o menor preço, olha, tu vai entregar os pneus, está aqui, fechado o negócio. É muito burocracia em órgão público, faz licitação, os interessados vêm, discute, entrega a carta, vai não sei para onde, a comissão de licitação avalia, leva uma vida, é uma vergonha, e as pessoas sofrendo sem estrada lá fora. E aí, a empresa que ganhou tem que esperar 45, 60 dias, para ver se ninguém vai empugnar, não, não tem órgão público a passo de tartaruga, se depender disso, você vai continuar sem estrada aí fora, é uma vergonha. Pois é, Chico, agora vamos falar então, esse projeto do ITR, 60% para estradas. É, e para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é o ITR? Todo o imposto recolhido das terras, no interior do município, do nosso produtor rural, sem contar os bens imóveis. Isso. Você falou, e faz horas que a gente debate em cima, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, e continua o mesmo sistema de fazer estrada. Eu ando e ando bastante nesse interior, e agora eu vi aqui, só para pegar, por exemplo, como já tem visto outras, quem entra ali no Autochilin, vai fazer a travessia, e vai sair naquela aqui da São Salvador, e vai sair no Alemão Belo. Tá? Lá embaixo, numa das pontes ali, que são pontes pequenas, tem uma carga de cascalho na cabeceira da ponte, porque, e tá lá, e o pessoal tem que passar pelo lado ali, né? Não esparramar. Não, não esparramar, certamente, porque deve fazer um trabalho e evitar que as pessoas caem ali dentro. Seria essa situação. Mas eu quero chegar, como você falou, por que que causa esse transtorno, essa situação? Por que não aqueles que a gente vê nas faixas? Aqueles blocos quadrados de cimento, bota quatro daqueles, já resolveria o problema, tapava em cima com o cimento, tava feita a ponte? É, na verdade, as pequenas pontes tem que se ter, é que nem a comunicação, olha o modernismo, olha ver as pessoas poderem nos acompanhar, nossa posição, a nossa fala, a rádio cultura tá aí, né, todo mundo acompanhando, aqui fora do município. Na vida real é a mesma coisa, quem não melhorar, quem não mudar, isso pode ser pré, tu olha os prédios construídos em 30, 40 dias, constroem prédio, aquelas lajes, aquelas pré-moldadas, pontes enormes, como no Rio Carmacone, a gente ouviu chegando há anos atrás, vem as vigas, vem, né, todo, são pré-moldado, então arrumar uma empresa que fabrique isso, somos obrigados a partir pra esse tipo de ponte, e aquelas pontes menores, que tem aquelas pontilhãozinhas, de madeira, põe dois canos grosso, mas grosso, né, que dê vazão pra água, e até se vir muita chuva, passar uma aguinha por cima, passa na hora que chove, olha a pouco, parou a chuva, pronto, terminou o problema, então o que que acontece, muito pontilhão, muito não, muito sim, e bastante ponte, e 99% delas tudo em madeira, existe uma atitude louvável da bancada do MDB, através do presidente Leandro, e demais vereadores, desculpa que aqui não ocorre o nome, que estão lutando pra que sejam construídos pontes em concreto, numa ajuda da comunidade, das pessoas que têm interesse, qualquer pessoa que queira colaborar, e se fazer algumas pontes pra ter assim, um modelo como será daqui pra frente, em concreto, porque em madeira não dá mais, não existe nem, nem madeira, nem madeira, disseram em abundância, Geraldo, agora tudo é eucalipto precoce, aquilo é uma piada, botar eucalipto, panchão de eucalipto precoce, é pouco tempo, e não resiste, é complicado, Perfeito. Vereador, outra situação, você falou em terceirização, emergencial, não tem outra maneira de fazer estrada que não ser patrolar? Não tem como fazer um encascalhamento? Não tem como... É, na verdade, a estrada pra ficar boa teria que ter um bom encascalhamento e ter aqueles rolos que passam pra socar, porque só largar o cascal e passar a máquina, se der azar que chove em seguido, a estrada não vai ser, vai perder a recuperação feita, então fazer estrada, eu sei, nós fomos governo muitos anos em Canguçu, lembro-me no tempo lá atrás do PDS, quando eu comecei, vereador, imagina, muitas pessoas, estão acompanhando hoje, dá, mas faz tempo, hein, Chico? 89 eu assumi, fiquei 20 anos como vereador lá atrás e lembro que a dificuldade sempre foi essa, recuperação de estrada, quando grandes enxurradas, muitas pontes caídas, mas eu não fico falando sobre isso todos os dias, mas eu quero aqui, mais uma vez, com maior respeito, profundo respeito pelos secretários e por senhor, prefeito Vinícius, porque eu tenho uma admiração profunda, um carinho especial, sou amigo da família, mas política é política, o meu ponto de vista, nunca teve tão ruim Canguçu em matéria de estrada de pontos como está agora, contrate pessoas de forma emergencial, você está contratando pessoas toda hora para o hospital, para a saúde, para tudo que é coisa, contrate, por exemplo, se tem hoje uma equipe de ponte, Geraldo, que é composta por, vamos imaginar, oito pessoas da prefeitura, contrata mais oito, divide aqueles quatro que têm experiência e junta com quatro novos que vão fazer um serviço com certeza, mais rápido, vão atender melhor, porque só com uma equipe de ponte vai ser impossível, e as máquinas, se não botar pneu e combustível e sair para a estrada, sinceramente, é uma vergonha, e olha, vamos ser bem sinceros, Geraldo, é constrangedor, quem tem ambições polícias, eu não tenho mais, eu sou apenas vereador e vou, que se for a vontade da população, vou ficar vereador, agora um jovem como o prefeito, que tem aspirações, tem ideia de ser deputado, tem, né, e tem que estar ouvindo crítica, a própria bancada dele ouvindo crítica como vai para o interior, porque tu vai numa festa, dez pessoas falam contigo, oito te reclamam de estrada, então não dá mais, chegamos no fundo do poço, prefeito Vinícius, bata na mesa, chama o secretário, dinheiro o senhor tem, de sobra, dejei de comprar pneu e abasteço essas máquinas e vamos fazer as estradas no município do Cano Sul, porque está constrangedor, e olha, a eleição é logo aí, o ano que vem, o senhor vai estar visitando esse nosso interior, o senhor está correndo um grande risco, me desculpe, eu tenho que ser franco com o senhor. É, mas a franqueza é tudo isso. Não, eu não falo sobre estrada ruim, todo mundo sabe que está ruim, a gente só faz indicação pedindo para que seja feita a estrada, Geraldo. Sim. Chega o morador do interior, Chico, está difícil, como é o teu nome, é o seu lugar, eu vou lá, faço a minha indicação, encaminho aos secretários com cópia ao prefeito, mas não atendem a gente, não estão atendendo nem os vereadores companheiros de bancada, é complicado, olha, o interior é um caos total, nunca teve a situação que está. Sim, e eu comprovo, estrada principal do Cangosso Velho, muito buraco, passei por ali. Estradas principal ruim, bom, então, estamos chegando no fundo do poço. Principalmente na saída, naquele primeiro trajeto até a ponte saindo daqui do alto. Não, mas não tem cabimento, se aqui nas barbas, nossa, que isso aqui, o bijico hoje de tarde já vai dar um jeito, se alguém está reclamando. Estão reclamando, estão falando aqui. E hoje em dia, eu gosto por isso, que tem alguém nos assistindo e nos ouvindo e que isso tudo vai chegar para o prefeito. Ele não tem condições de estar nos ouvindo e nem, como é que ele vai, imagina, com as necessidades de trabalho que tem como prefeito, assinando e distribuindo para a EFA, não vai estar nos ouvindo, mas os seus assessores estão nos ouvindo, vocês podem orientar, olha, aqui, Guido Otto até Campos Velho, está ruim, essa estrada mais próxima é ruim, então imagina no fundão, lá no Rincão dos Maia, lá não estão andando mais. É, justamente. O pessoal está reclamando muito, Geraldo, da questão do transporte escolar, tem lugar que os outros não estão chegando para pegar as crianças. e o transporte escolar. O pessoal está preocupado com a safra de pêssego, principalmente nessa região. Agora, agora, dia 15 em diante, tem gente já colhendo, já tem gente colhendo e agora intensifica, de 15 de dezembro a 20 de, de 15 de novembro, perdão, a 20 de dezembro, nem isso. e o pessoal quer uma solução, porque a fruta não, o pessoal diz aqui, a fruta não espera estando pronta e ela corre o risco de apodrecer em cima do caminhão. Muito bem, você que está nos acompanhando, agradeço a companhia aqui através da Rádio Cultura, é uma coisa muito importante. Vou ligar para o Bigico agora saindo daqui, alertar sobre isso, porque realmente a safra de pêssego é um momento único. O fumo até embroma um pouquinho mais na lavoura, não, o fumo do colo e bota no galpão e salva. A soja é a mesma coisa, agora o pêssego, não, esse não, esse colheu tem que ir para a indústria. Aqui na coxilha dos campos até o passo do Atalho está uma vergonha, sai de um buraco e cai no outro. Bom, então nós vamos resumir isso tudo, Geraldo. Então, tudo que nós dissemos até o presente momento estamos perfeitamente corretos, as estradas estão um problema, tanto que as pessoas estão ligando e confirmando, é isso? Me ajuda, Geraldo? Sim, do passo do Atalho. O passo do Atalho tem dessa passo da Barra, lá tivemos que puxar o transporte escolar e caminhões porque passou a máquina e não estava tão bom e foi muito barro, né? E eu quero aqui fazer uma meia defesa dos vereadores. Se fazer trabalho na Câmara, indicação, requerimento, pedir, 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 independente de bancada e de partido, não teríamos problema de estrada, porque todos nós pedimos, inclusive o passo do Atalho foi prestigiado nessa última eleição e temos um vereador da região, o vereador Emerson Machado, a quem carinhosamente eu chamo de Machadinho, é a região dele, pessoal, cada um tem a sua região e eu vejo assim, tamanho deve ser o constrangimento de quem chega nesses lugares aos fins de semana, agora nas festas, mas e aí, Tchê, tu está lá como vereador, o que é que tu faz? Você não faz em nada. Isso é o que as pessoas costumam dizer, nós fizemos sim senhor, nós fizemos tudo que nos é possível, que é indicar, pedir e orientar, cabe ao senhor prefeito abastecer as máquinas, que às vezes tem dificuldade até mesmo disso, mas principalmente colocar o pneu, adquirir a peça e botar na estrada, não tem outro caminho das 15 máquinas, ouço dizer, repito, tem seis trabalhando, para um município de Canguçu com cinco distritos, tinha que ter pelo menos duas máquinas por distrito, são dez, e cinco na reserva para dar uma cobertura onde fosse preciso. Vindo aí através do 984-11-2367, WhatsApp, aqui no Passo do Marinheiro está horrível, terceiro distrito. Bom, agora nos arredamos das proximidades da cidade, então vejo que o problema não é só aqui Passo da Tarde, em Cando dos Maia, Canguçu Velho, Florida, que eu tenho ido ali na igreja, comunidade de Santo Antônio, ali é um horror, já lá no Marinheiro é bem mais distante, então é lamentável. Olha, eu nunca vi na história de prefeito nenhum tamanha crítica no que diz respeito às estradas no interior do município. Bom dia, aqui no quarto distrito só trabalha uma patrola, uma retro e uma caçamba. O quarto distrito é grande e tem enormes dificuldades. Eu quero aqui, meu amigo do quarto distrito, lhe cumprimentar. Olha, o senhor aí tem um privilégio, porque eu acompanho o coordenador das obras aí, meu estimado amigo Kleber, e que posta seguidamente no Facebook, pena ser só uma, porque não para nunca. Aquela equipe ali é a única que a máquina está boa e que estão trabalhando sempre. Tem regiões que nenhuma máquina tem, meu amigo, você que está nos acompanhando e nos ouvindo, não tem, não tem máquina nenhuma em algum distrito, lá no quinto mesmo, lá no fundão, não tem nada que eu sei. No terceiro, que eu saiba, não tem. Então a dificuldade é enorme. Eles estão na parte de cima, aqui na região da Vila Silva. Eu estive lá semana passada, eles andam por ali. Lá no fundo do terceiro, que a gente costuma dizer, que é bem lá para o lado do Camacuã, está difícil. Teria que ter permanentemente pelo menos duas patroas em cada distrito. Como disse e repito, são cinco distritos, dez patroas, no geral. E outras cinco em concerto e ali na reserva. Ó, pifou a máquina lá no quarto distrito. Vai lá, leva que está boa e traz essa outra para concerto. Não poderia parar nunca. Não pode parar. Não pode parar. Nós achamos que, até em função de recursos, se não tivesse recursos, tudo bem, mas fica constrangedor é saber que pela Câmara passa toda hora pedido de remanejo de recursos de milhões em geral. É muito dinheiro. Nunca da história de Cangosu teve tanto dinheiro. Passo da Barra fizeram uma parte e deixaram a outra continua intransitável. Bom, então isso é muito pior, né? Aí me desculpa, isso não é nem para ti, nem para o Luciano, nem para ninguém. É para toda pessoa que administra. Aí é desorganização. Aí é falta de pulso firme. É falta de fiscalização. E eu vou dizer aqui no microfone da Rádio Cultura uma coisa que todo mundo tem medo de dizer. Tem um jeito de Deus o livro, coitado. tem funcionários exemplares, tem centenas, dezenas, centenas de funcionários exemplares, mas tem mau funcionário. Tem gente que não trabalha. E olha que funcionário público não trabalha e tem uma coisa, você que está me ouvindo e me assistindo, ele não vai para a rua, ele não deixa de receber, não faz diferença nenhuma. E eu fico triste com isso, porque ele está prejudicando seu próprio colega de trabalho. Então tem gente incompetente, tem na vida particular, só que na particular é diferente, não tem um bom desempenho, te põe para a rua e coloca o outro no teu lugar. No serviço público ninguém vai para a rua, não trabalha, não faz as coisas certas e ninguém faz nada, é um problema, isso é um problema sim. O mau funcionário põe uma equipe a perder. Vereador, aqui na Sanga Funda no corredor da Inês é uma vergonha e tem produção de pêssego, está difícil. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui também, lembrando a estrada do Hermes Ribeiro de Sousa Filho, veio a patrola, não veio o cascalho, os bueiros tudo fechado e o borrachudo continua, e a mesma coisa, não é fácil, é bem complicado, isso já aqui em Canguçu. Mas o Rússio Jair Ribeiro entre a 265 e a 392, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei se eu sou um crítico, eu não sou de ficar toda hora falando como disse, mas num momento como esse nós somos obrigados a dizer geral aqui publicamente, isso é constrangedor, está faltando, está faltando fiscalização, está faltando fulso firme, tem que as pessoas circularem, quem comanda tem que tirar, desculpa a expressão, tem que tirar a bunda da cadeira e circular e olhar e ver o que estão fazendo, não é possível, serviço pela metade é pior que não fazer. Ponte do Passo do Atalho e Barra não passa o ônibus escolar. É o que eu estou dizendo. Mas então, então nós estamos aqui e vamos ficar talvez até meio dia falando e as pessoas testemunhando, olha que vergonha prefeito Vinícius, olha que constrangedor e o senhor, só o senhor sabe que eu, olha, praticamente nunca falo sobre essas coisas, eu sei que é difícil administrar, mas quando a gente põe o cargo, põe o nome para concorrer a um cargo geral, a gente sabe que tem as coisas boas e as coisas ruins. Quem assumiu como prefeito sabia que é complicado. Nosso tempo está terminando e não para aqui. Aqui no primeiro distrito, no corredor do Pedro Bem, que na coxilha dos Amaral está horrível. Então, mas eu quero que alguém aí de fora, pelo amor de Deus, ligue e diga um lugar então que esteja bom, porque isso é uma vergonha, isso é constrangedor para toda a equipe da secretaria, mas principalmente, culpado disso, não são os secretários, não são os peões, Geraldo. Você que está me ouvindo aí fora, a culpa é do prefeito. Vai lá fora, dá uma olhada, olha, não está bom, remanece a turma, dá uma sacudida para cair a poeira e vamos botar o pé na estrada e melhorar, porque isso é constrangedor. Isso vai dar... Olha, eu não sei até, prezados ouvintes, você que tem o pêssego, escute bem, você que tem o pêssego, você pode procurar a justiça e eles vão ter que indenizar o produtor, Geraldo. É que nem um buraco na estrada, se o teu carro cair e quebrar, vai para a justiça que a prefeitura vai ser responsabilidade e vai ter que pagar. Eles poderão ter problema sério na justiça de hoje em diante. É uma alerta que eu estou fazendo. É verdade, fomos passar na ponte do Passo da Barra essa semana e não deu. Pois é, então, eu não sei mais, sinceramente, eu me sinto constrangido. e se acontecesse comigo, eu não saberia o que fazer. E, principalmente, se eu tivesse ambição política e quisesse alguma coisa a mais na vida. Pois é, então tá. Vereador, infelizmente, nosso tempo terminou, tem N mensagens aqui e a gente ficou devendo, mas em algumas a gente conseguiu repassar. Olha, Geraldo, eu encerro aqui para não te atrapalhar dizendo que começo de semana, comecei com o pé direito, estar entre vocês aqui foi um prazer, agradeço a Deus e aos ouvintes que pacienciosamente nos acompanharam. Não vai faltar oportunidade para a gente estar aqui novamente, tá bem? Sem dúvida nenhuma. Forte abraço a todos. Comerciales Fonsequinha, para nós retornarmos já na sequência do nosso programa finalizando ele. Eletromais, Casa e Construção, Informa a Hora Certa. Oito horas e cinquenta e cinco minutos.